Música Bom, se a gente tá falando de se refrescar, porque o calor tá grande no inverno, vai mudar, né? Porque a gente não, eu acho que a gente não continua com esse tempo. Renata, que coisa doida, não. Pouco esse tempo, eu vi isso, tantos dias seguidos assim, o inverno tão quente, tão seco. Mas a chuva vai vir, até que durou muito isso. Mas enquanto isso acontece, nos períodos de calor, tanto agora como a nova estação que tá vindo, se a gente sofre, imagine quem tem muito pelo. Então, Renata, e aí que tá o problema, porque quando tá estabelecido o verão, entrou primavera, verão, a gente já sabe que vai ser quente sempre, né? Agora, essa estação assim, que é inverno, teria que tá uma temperatura mais amena, mas não está. Então, os próprios proprietários de animais, assim, mesmo de gato, a gente tem tido tosa a tesoura de gato. Porque eles ficam, assim, meio sem saber o que fazer. E agora, gente? Isso porque muda, né? Então tá calor, tá calor, daqui a pouco esfria, hein? Então também não pode tosar. Quem me garante que semana que vem não vai entrar uma frente fria e aí você tosou o cachorro ou o gato e aí... Veio frio. Exatamente. Tudo bem que a gente tem um monte de roupinhas ainda lindas e maravilhosas pra aquecer, mas a pessoa fica realmente preocupada com isso. Então a opção é o corte de tesoura, né? Que ele não vai tosar, vai dar uma aliviada no calor e também tá protegido na hora que vira o tempo, né? Isso, exatamente. Então a Mel vai fazer uma tosa nela na tesoura e que seja, assim, bem explicado, Renata, porque tosa a tesoura não é tosa na máquina com adaptador pra deixar o pelo mais longo, não. A Mel vai fazer uma tosa na tesoura mesmo. Ela vai esculpir o cachorro, a gente pode dizer assim, né? A pelagem do cachorro, tá? Isso aí já vai dar uma amenizada, né? Isso. E a pessoa tem a opção também, nesse caso, de deixar a barriga bem alta. Não vai ser o caso da Misty, ela vai fazer a higiênica, parte toda a higiênica, normal, tradicional. A almofada plantar por baixo, a barriguinha normal, o bumbunzinho normal, o pezinho da orelha. Mas se a pessoa quiser, se for o caso, tá muito quente, cachorra, pode fazer a tosa até a altura do peito e aí ele refresca mais quando é em contato com o chão frio, dá uma refrescada maior, tá? Pra fazer hidratação, né? Não, nós não vamos fazer hidratação, por quê? Quando se faz a tosa na tesoura, a gente precisa que o pelo esteja fluffy, né? A gente fala que esteja assim, fofinho. Você não vai ficar muito caído. E a hidratação tende a cair um pouco o pelo, deixa sedoso. E pra ela, nesse caso, pro tosador não é conveniente. Porém, nós vamos usar um shampoo neutro e coalergênico, porque a gente precisa dessa pele bem hidratada, porém sem uma hidratação. Tá ok? Vamos lá? Vamos? Para o banhinho e para o corte de cabelo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, já está pronta depois de um tempo lá na torta de tesoura. Ela ficou linda. E é tão bonito que fica esse retinho aqui, né, Margaret? Exatamente, olha o luxo do penteado, né? Não, ela fica flop, né? Flop, é como eu falei, né? E aí, Renata, na Misty, né, foi utilizado o shampoozinho neutro, adequado, mas uma boa dica, tá? É usar um shampoo que seja hipoalergênico, que hidrate, como eu falei, porém sem ser a hidratação, sem utilizar o condicionador, né? E aí, uma boa dica, nesse caso, é o Dermogên, tá? E se por um acaso, ela tivesse que colocar um antipulga, tá? Aí, nesse caso, é melhor tomar um banho com um shampoo que seja antipulga, exatamente, tá? Aí, a nossa dica é sempre o Garma, tá? Porque ele é também emoliente, ele é um antipulga, anticarrapato, que não deixa aquele odor característico desses shampoos que tem essa ação, né? E também é emoliente, o pelo também fica, assim, bem gostoso, bem sedoso, porém, sem ficar caído. Não, ela tá demais, ela tá muito gostosa. Tá muito bonita, né? É, ela corta, você pode ver que deu uma boa parada no pelo, né? Tirou bem aí, Melissa, nos três dedos. Não, tirou, é gostosa, né? Deu trabalho ela, Melissa? Não, ela é muito bonzinha, né? É muito fofa, pois é micolina. Ficou muito bonita, né? Então, essa é a nossa dica. Tosa tesoura, só agendar aqui no molecão. Tá, é uma tosa que tem que agendar, às vezes, com alguns dias de antecedência. Porque ela demora mais que a toa, está convencional. É artesanal mesmo, mas olha só o resultado, fica fresquinha, bonita. Se mudar o tempo, ela tá protegida também, tá protegida.